Uma moradora de Santa Maria está numa briga danada com a Nova Cap, viu? Isso por conta de uma árvore que está muito grande e que, segundo ela, está prédita a desabar sobre a casa onde ela mora com a família ali na cidade, viu? Em Santa Maria. A Adriene Siqueira fez um vídeo e enviou pra gente. Vamos ver. Eu resido aqui na C300 e nós estamos com essa árvore aqui com grande risco de cair sobre a minha residência. Já fizemos três solicitações na Nova Cap e até o momento não obtivemos resposta. Encontra-se em análise, porém, devido às fortes chuvas, está tendo grande risco de cair sobre a minha residência. Então, eu tenho um filho pequeno aqui e a árvore fica bem próxima ao quarto dele. Pessoal, olhando aqui mais de perto, temos um grande buraco onde o pessoal costuma jogar lixo. Então, ele é bem próximo à raiz da árvore, com grandes chances de cair sobre a residência, como vocês podem ver. Aqui é a residência, que está muito próxima ao eucalipto, né? Então, como o pessoal está vindo aqui fazer a retirada de lixo com o trator, o trator está fazendo esse buraco. Então, o risco agora está bem maior. Obrigado. 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 Obrigado.